E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E agora a gente vai mostrar pra vocês o nosso novo destino partindo de Caraíba E vou te contar, hein, da listrada de terra Passaram a máquina, tá um pouco melhor, disseram pra gente Mas é quase 40 km de terra de novo Dá uma olhada Já sentiram o saculejo aqui, né? Já sentiram Tequila vai ali, copilotando pro pai dela A tequila botando ordem no gado E a gente vai enfrentar mais esse trecho aí Terceira pra não chover, que o tempo tá meio mudando Se chover, voa de vez Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada E aí galera, estamos em Trancoso Praias paradisíacas da Bahia Olha essa praia, praia do Nativo E a gente talvez não fique muito tempo por aqui Porque o tempo não tá ajudando É que a estrutura também na rua não é lá É, tá ruim conseguir Estamos dependendo da ajuda de estranhos Estranhos muito legais por sinal Os vizinhos deram energia A gente conseguiu banho Já ofereceram água Porém, a gente fica na rua Uma rua estreita Mas as praias Top da galáxia Muito chique A gente vai curtir essa praia aqui hoje E depois a gente vai pensar o que vai fazer Que o nosso destino é Arraial da ajuda Tem uma galera esperando a gente lá com peças unidas Vamos explorar aqui hoje Parece ser bem bonito aqui, né? Como todo mundo já sabe Mas vamos conferir de perto agora Olha como a maré tá baixa, gente Viu até aqui ontem Tá no auge da sua baixeza Tá sequinho Ai, detalhe, viu? A água aqui não é gelada Ontem tava um vento da gota E a água, maravilhosa Vamos lá ver o rio? Bora Vamos tequila Vamos tequila, vamos? Não, tem medo Bora? Vamos, vamos começar com a mãe Olha como a maré é baixinha Fica tranquilo passar aqui Se não Só no nado Mãe, eu quero fazer um rafo aqui Vamos, vou fazer um rafo aqui Roux Nos pointos Nobody A CIDADE NO BRASIL Eu tô tirando a foto perfeita ali, galera, dos goiamuns. A CIDADE NO BRASIL É, e após uma caminhada longa de uns 3km, chegamos na Praia Tertaruga. Estou caindo pedra aqui, desmoronando as falésias. E agora acabou de roubar o peixe do pescador. Aqui a gente traz ela solta na areia, né? Ah, acertei! Né, Tequila? Ele falou que era um peixe grande, eu acho que não. Mas ela saiu logo lá. Deu bem gasgadinha assim, porque engoliu o peixe inteiro, né? Ah, fala sério, hein, Tequila? Passando vergonha na Bahia. E aqui a gente deu uma caminhada na praia que a gente tava lá no Ativos. Saiu aqui na Praia da Barra, né? Acho que é Barra, o Filho da Barra, né? Isso, e aqui é na Tertaruga. E o quê? Aqui é a Praia da Tertaruga. Ele falou que é pra lá. É isso aqui. Né? E a toalete, que tá coronando, tá vambora daqui agora. Não rola só um tempo aqui não. Agora que a maré tá subindo, a gente precisa voltar a passar pelo rio. Pessoal, olha o Wide Camping que a gente descolou hoje. A gente entrou aqui pra conhecer a Praia dos Nativos. Aí o rapaz que cuida aqui do estacionamento foi muito simpático com a gente. E deixou a gente ficar aqui e disse que a noite não tem problema algum de dormir aqui. Então a gente vai dormir aqui com esse visual. Olha que maneiro. Aqui no cantinho dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma barraquinha. Tem um carinha que viaja de moto. O moto dele, inclusive, tá ali do outro lado estacionado. Ele é do sul. A gente já pegou amizade ali com ele. E olha que lindo aqui, sim. Visual maravilhoso. Por do sol, final de tarde. Tamo aí. A gente vai ficar por aqui. E o papai passeando. Passeando com a bebezinha. Já deu muito trabalho hoje. E é com essa imagem maravilhosa que nós estamos aqui no fim de tarde. Não é você não, ó. Essa imagem maravilhosa. Estamos encerrando aqui o nosso dia. Esse fim de tarde entrancoso. E a maré encheu aqui. Ela tá entrando muita água do mar aqui no mangue. E o deles resolveu dar um mergulho. Eu falei que ele ia tirar a água do mar, mas essa água é salgada. Tá quentinha? Não. É, gente. Agora deu uma esfriada aqui. Tá um ventinho. Tá o quê? É. Deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Gente, olha que loucura. O mar tá invadindo aqui essa areia, né? A areia que fica aqui em volta do leito do rio. Não para de entrar água. A maré subindo loucamente. E enchendo aqui o rio. De manhã eu tirei foto ali, ó. Naquelas árvores. Eu fui caminhando pra lá com areia, com água no tornozelo. E olha agora como que tá. E não para de entrar água. Gente, não é nada demais, né? Mas eu nunca vivi isso. Pra mim é novidade. É bem bonito. É bem legal. Olha aquela... Aquele negócio amarelo ali. Não lembro o nome. O Denis vai pôr aí pra vocês. Tava muito longe da água. A gente tava mais ou menos por aqui, ó. Caminhando aqui na areia. Olha o tanto que a maré subiu. Incrível, né? E ó. Água que não para. Muito show. Cara, eu fazia plantão. Um ponto de socorro. Você pensa que o dentista não ajudava médico, não? Não. Chegava acidentado lá. Escassez de funcionário, né? Escassez, a gente lá. Sem fazer nada. Nossa. Fazia direto. Se viava, né? E esse marido que dá mais trabalho que filho? Hein, Denis? O que aconteceu? Ih, Denis. Não é porque eu tava muito machucado. Mas é necessário que se não vai chegar a noite, vai sair tudinho. Eu furei num pedaço de pau, brincado na areia. Tava correndo de frio. Tava sereiano lá no rio. Né? Final de tarde. A gente tinha que entrar um pouco profundo. Mas eu sei que foi isso. Foi olhar pra garota que tava passando. Ah! Foi isso? Então foi isso. Então, ó. Devia ter vazado o trem, hein? Tava correndo de nervosa. Devia ter vazado o trem, aí. Ah! Tem esparadrapo. Tem esparadrapo. Ah, meu Deus. Vamos fazer uma botinha dessa. Ficou bonitinha? Uma botinha igual do Rio. Nossa, ficou bonitinha. Quem é Rio, gente? Pra você poder dirigir. Pra você poder, entendeu? Tá. Ajudei, Denis. Dá aí o álcool. Tem tesouro aqui. Precisa ou não? Oi. Ainda bem que a gente tá viajando aqui com a Valú. Valú não. Com a Lúcia. Aqui, ó. Gente, dependendo de mim, eu achava a cabeça dele. Vê se... Ai, meu Deus. Depois de um dia lindo. Andamos quase uns oito quilômetros hoje de novo. É. Uns sete, vai? Pra mais. Pra mais, né? E aí, ó. Agora vamos ter que ficar de molho quanto tempo? Só Deus sabe. Porque o homem... Vamos no médico, Denis? Hoje não. Ó, isso aí é o homem. O marido de vocês também é assim? Então, é, né? Ele não quer ir hoje. Ele quer ir meia-noite. Sabe? A hora que a gente estiver dormindo, uma hora da manhã, ele vai acordar. Ai, me leva no médico. Porque ele é desses. E amanhã a gente tava pronto pra ir pra Raial da ajuda, mas acho que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu dirijo, né? Já que ele anda não deixando eu dirigir, né? E aí, amorzão? E aí, galera? Fala, rapaziada. A gente tá indo embora de trancoso hoje e o Denis tá levando uma lembrancinha daqui. Machucou o pé na areia. Conta aí. Tava nadando na lagoa lá, tava final de tarde, tava o vento gelado, aí me deu frio. Aí eu vim correndo pra tomar um banho na combi, me trocar logo. E no caminho eu senti um toco na areia, enfincado na areia, eu pisei. Foi feio. Aí furou meu pé. Furou, tem uma... Tem uma couve-flor, assim. Não quis ir pro hospital, a gente fez um curativo aqui. Acreditamos que vai dar bom, né? Acho que vai dar pra ele dirigir. Tá doendo um pouquinho, mas dá pra dirigir. Se ele não conseguir dirigir, eu vou. A gente tá indo hoje pra Raial dar ajuda. E vamos dar tchau pra trancoso, porque já deu também. A gente curtiu, conseguiu ver algumas coisas. E com esse pé aqui agora também, né? A gente acaba que não vai conseguir ver muita coisa. Lá em Arraial, acho que a gente vai ter mais apoio, se precisar. De um cirurgião. Então é isso, galera. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Pra ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.